Já consigo ficar Já consigo ficar sem pensar em te ter Outra vez na cama Outra vez na cama Sendo assim até posso arriscar A proximidade Vou rezar pra não ter recaída Porque eu estou decidida Decidida, decidida Decidida a andar pra frente Decidida a ter liberdade Decidida a não mais sofrer Decidida a não mais te querer Decidida A mudar minha vida Decidida, decidida Decidida a andar pra frente Decidida a ter liberdade Decidida a não mais sofrer Decidida a não mais te querer Decidida a mudar minha vida Já consigo ficar sem te ver Sem te ouvir, sem falar Mais uma semana, mais uma semana Já consigo ficar sem pensar em te ter Outra vez na cama, outra vez na cama Sendo assim até posso arriscar A proximidade Vou rezar pra não ter recaída Porque eu estou decidida Decidida a andar pra frente Decidida a ter liberdade Decidida a não mais sofrer Decidida a não mais te querer Decidida a mudar minha vida Decidida, decidida Decidida a andar pra frente Decidida a ter liberdade Decidida a não mais sofrer Decidida a não mais te querer Decidida a mudar minha vida Decidida a mudar minha vida